Do Jornal Público, este é o Soundbyte, Ruben Martins. Viva e parece que finalmente temos decisão do novo aeroporto. Eu podia ter dito isto em 2008, podia ter dito isto há um ano e meio, mais ou menos, quando Pedro Nuno Santos anunciou também o aeroporto de Alcochete como solução. Pode ser que agora seja de vez. Vamos só ouvir o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Estas decisões a que se juntam a descida do IRS, o início das negociações com os professores e os profissionais das áreas da Segurança, da Justiça e da Saúde, o aumento do complemento solidário e a compartilhação a 100% de medicamentos para idosos, pensionistas e reformados mais pobres, a nova estratégia para a habitação em Portugal, construir Portugal, entre muitas outras, são apenas o resultado de 32 dias de trabalho governativo após a investidura parlamentar do passado dia 12 de Abril, num ritmo que vai continuar intenso por muito tempo. Viva a Nessa Lopes, bem-vinda ao Soundbyte. Olá Ruben, viva! E olá Helena Pereira. Olá, viva! É desta? É desta ou daqui a uns anos estamos cá com outro Primeiro-Ministro? É desta, vai ser desta. Vai ser desta. Estás muito confiante, finalmente. 55 anos depois de termos iniciado o debate, temos um aeroporto escolhido em Alcochete. Não vos vou perguntar como especialistas em aeronáutica que são, se é bem ou mal escolhida. A questão aqui é, fez bem Luís Montenegro em anunciar este aeroporto já nesta fase? Era preciso mais tempo? Foi o timing certo? Mais tempo? Não podes falar em mais tempo? Neste assunto não era preciso mais tempo? Desculpa lá. José Sócrates é que há de estar-se a rir porque em 2008 ele tinha razão. O que Luís Montenegro anunciou hoje foi tal e qual o que Sócrates anunciou em 2008 e, portanto, não deixa de ser engraçado como... Pronto, a vida tem uns ciclos e dá-se umas voltas, não é? A vida dá-se de facto muitas voltas. Agora, eu acho que este foi um excelente anúncio de Luís Montenegro. Obviamente que era mais ou menos previsível que ele iria tomar a decisão do novo aeroporto nos primeiros tempos do governo, porque era estúpido estar a esperar mais. Mas como aquele primeiro mês de governo foi tão desgovernado, já ninguém imaginava nada. Depois, aliás, Luís Montenegro chegou a dizer que ia fazer uma análise, dá análise, dá análise e começámos a ficar um bocadinho embaralhados. Mas acho que tomou a decisão certa, que é a decisão da Comissão Técnica Independente. Era a decisão também que Pedro Nunes Santos defendia quando se pôs a publicar despachos à rebelia do primeiro-ministro sobre o novo aeroporto. Aliás, ele fez, nesta reação, ele fez gala de se lembrar que fez esse despacho. Não sei se ele fez muito bem em reclamar para si esses louros, porque quando ele fez aquilo, fez aquilo à rebelia do primeiro-ministro e o ministro não faz coisas à rebelia do primeiro-ministro. Mas pronto, ok. Descontando isso, ele também teve necessidade de vir dizer que era pai da coisa, não é? Portanto, esta é uma história com vários pais. Montenegro seguiu a indicação da Comissão Técnica Independente. Eu entendo uma coisa que é isto, como o Miguel Pinteluz acabou de dizer, o Ministro das Infraestruturas, que são 10 anos. E a Portela não aguenta 10 anos. De facto, eu até entendo que aquele projeto que Pedro Nunes Santos já tirou para cima do Diário da República, de haver um intermédio com Montijo, que fizesse algum sentido, porque 10 anos é muito tempo. Aqui há dias estive na Portela e ia-me dando uma coisa. A sério, passear e ir à Portela, é claro que há dias melhores e há dias piores, mas confesso que aquilo rebenta a paciência de um santo, ainda por cima de um país cujo uma parte do PIB depende do turismo. Agora, que Montenegro esteve muito bem esteve, que o nome do aeroporto era extraordinário, acho que é indiscutível para toda a gente, Luís de Camões é um símbolo nacional, é um dos nossos, é o nosso poeta maior, é o nome perfeitamente, a ser a travessia do Tejo impunha-se. E, de facto, a sensação de que Montenegro começou a governar na quinta-feira, hoje é terça e ele continua em grande forma, é uma coisa que demonstra que este governo minoritário do PSD começa a dar alguma confiança, que não estava a dar nada no primeiro mês. Aquele primeiro mês, com aquelas demissões e com aqueles disparates incríveis, mas as vitimizações contínuas e insistentes começaram logo no primeiro dia, foi um bocadinho trágico. E agora Montenegro está a encontrar o seu espaço enquanto governante. Eu vou repetir só isto, era absolutamente esperado que ele fizesse isto, ou seja, Montenegro não tirou nenhum coelho da cartola. Montenegro fez o que tinha a fazer, mas podia não fazer, podia esperar mais um bocado, aliás, como muitos dos seus antecessores fizeram, não é? Desde o tempo de Marcelo Cantano, que andamos nisto. Portanto, olha, se há coisa que já podemos dizer a Montenegro é que enquanto primeiro-ministro lançou finalmente a pedra, ainda não está a pedra no sentido físico do termo, mas no sentido do anúncio do aeroporto de Lisboa. O último-ministro das infraestruturas, João Galamba, acabou de publicar há uns instantes um tweet a dizer que, a parabenizar o governo por esta solução, pelos vistos há vários partidos e há várias pessoas que, aliás, é difícil estar contra um projeto deste género e desta envergadura, a questão, Helena Pereira, é se a paternidade aqui, aliás, se há várias pessoas que podem assumir a paternidade deste projeto ou se Luís Montenegro é que acaba por ficar com os louros? Luís Montenegro fica com os louros porque é ele que toma a decisão, mas a paternidade de uma coisa que anda há 50 anos a ser discutida tem vários pais, claro. Já falámos aqui de alguns, dos mais recentes. Eu não sou especialista em aeroportos, mas o que eu retiro daqui é, ainda bem, ainda bem que há uma decisão, também estou muito otimista hoje com a Ana, ainda bem que há uma decisão, ainda bem que há um consenso político e, portanto, ver o PS e estas reações que tu agora também dizias e o PCP e vários partidos que apoiam esta decisão é sinal de que... Eu sei que eu te respondi há pouco o que é desta. Eu acho que sim, eu espero. Não é acho que sim, eu espero que sim. Eu espero muito bem que sim, porque senão ia ser muito trágico que depois de todos os estudos e esta Comissão Técnica Independente que haja aqui qualquer... Quem eu, por acaso, quem eu achava que podia levantar algum problema era do lado desta maioria da ADE, porque houve uma altura que eu achava que o Luís Montenegro pudesse ser mais favorável à solução montisca, era defendida pela Ana. Chegámos a escrever aqui no Soundbite como título, exatamente. Portanto, a dúvida maior que havia até era do lado da ADE. E o que é que Luís Montenegro diz? Vem seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente e para trás fica também uma série de críticas, tantas críticas, vocês lembram-se daquilo que o PSD dizia da Comissão Técnica Independente chegou a pôr em causa. O Pinteluz, antes de ser ministro das infraestruturas, pôs em causa a idoneidade de vários membros da Comissão Técnica Independente a dizer que eles estavam lá... E o Ventura já está a aproveitar isso. Exatamente, porque é a única coisa. Quer dizer, há um consenso tão grande e agora o Ventura vai falar de uma coisa que já ninguém... Mas o problema é que já ninguém coloca esse problema. O próprio PSD não coloca. O que nós ficamos a perceber é que realmente há coisas que são ditas só para massacrar, para fazer... Para a disputa política, para fazer ruído. Para a desproposição. Exatamente, mas afinal de contas isso não valia nada. Era só mesmo, no fundo, pronto, para chatear Costa, não é? Sem dúvida. Porque agora isso tudo é aceite, não é? Enfim, pronto. E também acho que depois de ter dois aeroportos com nomes de políticos do século XX e um jogador de futebol, estava na altura de um poeta. Acho que sim, havia aqui uma... Queres dar, Helena, a sugestão de nome para a nova ponte sobre o Tejo? Podes aproveitar este espaço. Não, mas o nome de uma mulher, eu acho que devia ser... Exatamente, devia ser uma mulher de qualquer área, agora política ou cultural. Mas acho que devia ser uma mulher, pronto. É a minha única sugestão. É a minha única sugestão. Fica a ver a sugestão. E que seja imuna a qualquer eleição antecipada e mudança do governo. Sim, mas eu espero a isso, com este lar consenso, sim. Já chega destas alterações. Sim, também concordo. Quero na ferrovia, quero no novo aeroporto, estamos atrasados. 50 anos, o que for. Enfim, já chega. Um beijinho e até amanhã. Beijinho e até amanhã. Para análise ao segundo debate, cá estaremos. O Sound Bites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.